Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 26 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à leitura do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meus irmãos, hoje estamos diante de um Evangelho que muito tem a nos ensinar sobre a riqueza que o coração transpassado, de Jesus abandonado, encarnado, crucificado nos mais pobres, tem de uma medida calcada, sacudida, transbordante, a dar para o meu e para o seu coração. Quando conhecemos o sagrado coração de Jesus abandonado, transpassado, por amor à humanidade, quando vemos Ele encarnado nos que mais sofrem, nos mais pobres, nós conhecemos os sentimentos de mansidão, de humildade, de compaixão, de misericórdia, de Cristo por nós. Primeiro porque vemos Cristo não esperando a nossa conversão para se unir à dor daquele nosso irmão mais abandonado. Cristo corre apressadamente e sente na sua carne santa, como cordeiro imolado, todas as dores que aqueles irmãos mais abandonados sentem e sofrem. Isso para mim, para você, é como um grito urgente de uma conversão para que possamos dar espaço ao Senhor, para Ele tomar posse do nosso coração e do nosso coração sair esses sentimentos também de mansidão, de humildade, de compaixão, de misericórdia. Pois se fazemos a experiência com a misericórdia de Deus, tocando Jesus abandonado, crucificado nos mais pobres, o ressuscitado toca na nossa alma e nós aprendemos a viver conforme a misericórdia. Nós vamos nos acostumando em sermos mansos, humildes, dóceis. É uma lógica que surpreende o nosso coração como uma virada de chave. Nós vamos aprendendo que a mansidão é a resposta que pode, de fato, impedir a ira, o rancor, a mágoa, o ressentimento, e conseguimos ir dando passos concretos em trocar o nosso coração pelo coração do nosso Senhor. Vejamos, irmãos, isso é uma experiência tão salvífica que essa misericórdia não fica apenas com os mais pobres. Mas porque fazemos a experiência com Jesus crucificado neles, nós aprendemos a sermos, nesta medida transbordante, com todos ao nosso redor. É o que tanto partilhamos sobre o amor récede nas nossas famílias. Nós nos animamos quando nos deparamos com a miséria de um irmão, de alguém da nossa família, porque aí vemos uma oportunidade completa de realmente colocarmos à prova e sermos aprovados no sentido de termos esse amor récede a dar quando vermos a miséria de alguém. Nós não vamos mais ficar tristes porque vamos amparar aquela miséria. Nós vamos nos alegrar porque temos uma oportunidade de sermos mansos, de sermos compassivos, de sermos cheios de ternura. Nós entendemos pouco a pouco que isso, na verdade, é o que Deus nos criou para ser. Nós vamos nos animando no Senhor porque vemos concretamente que vale todos os sacrifícios para sermos como Cristo é. Vale todos os sacrifícios para darmos o testemunho que Jesus, de fato, deu e dá quando escolhe se encarnar nos mais pobres, quando gera a sua presença ressuscitada no meu e no seu coração e quando nos convida a uma vida nova, a uma vida na base do perdão, a uma vida que não se prende, não se ressente por poucas coisas, uma vida que abraça, de fato, tudo o que for necessário no meio do caminho para dar testemunho da misericórdia de Deus, porque fomos visitados por essa misericórdia de Deus. E por isso não sabemos ser diferente. Vejamos nas nossas casas de acolhimento, quando vemos aquele irmão, aquela irmã que traz tantas feridas das ruas. Como nós somos chamados a provar aquele irmão, a dar aquele irmão a misericórdia que o Senhor nos deu no nosso pecado também. Chamando aquele irmão numa capela, deixando ele desabafar, ele chorar. E depois que aquela dor sair como um pus que sai de uma ferida, nós abraçamos com a misericórdia e vamos, pouco a pouco, nos configurando ao ressuscitado nesses atos. E aprendendo nessa intimidade de coração com os nossos irmãos acolhidos, nós vamos repetindo esses ciclos, de fato, virtuosos nas relações familiares, nas relações fraternas, no ambiente de trabalho, com todos ao nosso redor. Por isso que essa palavra de hoje, ela é salvação e ela é promessa de Deus para mim e para você. Se fizermos a experiência com Jesus abandonado, crucificado nos mais pobres, se atualizarmos a graça e o encontro com nosso mistério tristológico, uma boa medida transbordante sairá dos nossos corações para sermos misericordiosos de fato. Não porque apenas fazemos obras de misericórdia, mas porque temos um coração que foi visitado por Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres. compreendemos que Ele quem marca esse encontro conosco, é Ele quem vai nos visitar na nossa miséria, é Ele quem vai nos lavar com a sua misericórdia. E por isso não sabemos, irmãos, sermos de outra forma. Que Nossa Senhora Pietá seja sempre o colo seguro, materno, o colo que nós podemos confiar para aprendermos a ser misericordiosos, dando testemunho, tocando e amando as feridas de Jesus abandonado nos que mais sofre. Mãezinha, portanto, nos leve no seu colo materno e nos conduza até o fim nos santos propósitos do amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.